O James, Steven, Oliveira e o Silveira, tá tão fora de forma assim? Seria um absurdo nem testar o cara só porque foi indicação do Aguirre? Às vezes pode ser uma opção pra ajudar. Olha, nem o Morelos, que tem mais moral, estreou ainda? Não, o Morelos já estreou. Ah, já estreou, é verdade, é verdade. 18 minutos que foi. Mas foi pouquinho, até tinha esquecido tão pouco que foi. 18 minutinhos. Então, tem que esperar a vez. O Santos tá com poucos jogadores no ataque, né? Poucos? É. Não, não, pra jogar. Ah, sim. Não tá jogando com três atacantes, jogando com dois. O Marco Leonardo tem a vaga dele garantida. O outro, normalmente, é o Soteudo. Então, cara, vai fazer como? É. E talvez eles não estejam mostrando no treino? Tem que pensar tanto. Tem muita gente na frente, talvez, né? Então, são dois pontos que está aí. Um deles era justamente, são cinco centro-avantes. É. Silveira teria que ser deslocado pra jogar pelo lado do campo, jogar como falso nome. E mesmo agora, na ausência do Soteudo, tá o Morelos na frente dele. Tá muito provavelmente o Furt na frente dele. Só o Mezenha aqui não, porque no último jogo o Silveira foi pro jogo. Que Mezenha? O Mezenha não tá sendo nem relacionado. E outra, tem uma questão até de bastidores, né? De contrato. Porque o Silveira, ele tem contrato de produtividade. Se ele faz uma determinada quantidade de jogos, que eu não consegui descobrir qual é, nem a quantidade de gols, enfim, minutagem. Ele vai receber um salário maior, vai receber uma extensão de contrato pro ano que vem. Então, tudo isso tem que ser pensado no momento de final de temporada, no momento de final de gestão. O momento que o Santos vive é muito complicado, não só dentro de campo, mas também fora dele, justamente por ser um ano eleitoral. Detalhe, ele chegou como ponta do Santos. O Maxi Silveira era um ponta do Santos. Na coletiva, eu fui e perguntei. E aí? Você já jogou de centro-avante? Você chegou quando o Santos tava buscando um ponta? Qual posição você joga? Ele não, eu sou centro-avante. Enganei vocês, ele falou, já assinou o contrato, enganei vocês. É, e ele chegou com mais um nove. Já tá assinado, né? Vai esperar agora.